31 Primaveras A vida estava de férias, fugia das coisas sérias, casamentos e regras Estive sempre habituado a ser um homem sem rédeas Fui um aluno de médias, não fico muito impressionado Quando alguns têm abébens, educação tem por sinal algumas lacunas débeis Por isso a rua não é lugar para crianças e bebés Só para homens que são homens, com vida só tinham 10 Sem contas do BES, é modesto, mas é Tu tens de encontrar o lugar, o caminho para o resto da tua vida Não procuro nenhum druida para ensinar lições Fico fixo no futuro a concluir ambições E o meu Cristo lá em cima a carregar nos botões Cá em baixo estou ocupado a tomar decisões Todos os dias, todos os dias a tomar decisões Todos os dias, todos os dias a tomar decisões Se és homem, prova que és capaz e a paz entra no teu ser Teu ser, teu ser, teus ser, melhor Se a maturidade não vem, toca a tua idade com alguém Eu sei que não posso dizer que desta água não bebo Mas eu não me estou a ver a pôr um gatilho nos dedos Para acabar com a minha vida só porque eu tive medo De enfrentar uma situação que esteve em segredo Rijo como rochedo, há que se inspire em bruxedo Há que se inspire em mexido Um homem não é mulher só porque compra o vestido Mas é muito mais homem se lhe tiver oferecido Não basta só ser um querido com o coração derretido Se não estiver preparado para ceder ao pedido Eu não quero um bandido, nem quero um homem esquecido Se queres ficar comigo, tu tens que ser meu marido Para ficarmos unidos e termos filhos bonitos Com os tomates no sítio, enfrentar os conflitos Sabes que há sempre gritos, não feches a porta Não dispõe de novo a luz ouvidos Acaba com os gritos, se és homem, preenche-os Se és homem, prova que és capaz e a paz entra no teu ser Teu ser, teus ser, teus ser, melhor Se a maturidade não vem, toca a tua idade com alguém Vai à luta, não percas tempo em prol da má contunda Acorda para a labuta porque a vida é muito fruta Para estar sempre a dar desculpa, erra e depois defunda Com o verso da medalha, desapareces de forma bruta Se queres uma medalha, é essa então pergunta louca Eu posso enganar-me, se tenho hora marcada Não preciso de um alarme para acordar-me Eu levo pensamentos onde homens violentos ainda sou o teu charme Pois é normal que eu tenha dúvidas e foi em questão Se consigo atingir o objetivo em questão Se não consigo, então sigo outro caminho onde vão Os derrotados e os fustados que ofiram um não O gigante é anão, se comparado com o céu Mike Tyson é melhor, mas não venceu Oliveira A derrota é uma vergonha, está no banco de um réu E vai ficar no papel Se és homem, prova que és capaz e a paz entra no teu ser Teu ser, teus ser, teus ser, melhor Se a maturidade não vem, toca a tua idade com alguém Vai Se a maturidade não vem, toca a tua idade com alguém Se a maturidade não vem, toca a tua idade com alguém Vai ficar no teu ser, teus ser, melhor Se a maturidade não vem, toca a tua idade com alguém Se a maturidade não vem, toca a tua idade com alguém Se a maturidade não vem, toca a tua idade com alguém Obrigado.